O mundial é imperdível, aproveite estas júrias, pernas, vocês vão se manter. Começa agora o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. No comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, edição 114. Vamos às manchetes de hoje. Grandos documentos comprometeriam o beija-flor. Atirador mata 32 nos Estados Unidos. Mais 700 agentes federais serão usados para reforçar segurança. Aborto, venda até na internet. O Jornal André Amorim voltará em instantes para você após os anos. O Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! 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 O Jornal Dia custa R$ 1,00, isso mesmo, R$ 1,00, de segunda a sábado, é, o Jornal Dia, hoje, custa R$ 1,00, muito bem, muito bem, promoção do Jornal Dia, em parceria com a Douraria Descontão, uma caixa de presente com espaço para dedicatória, promoção, Começa nesta quinta-feira, promoção Dia das Mães Kit Especial da Vene, sabonete, creme para o rosto e hidratante para o corpo, juntando 4 selos e pagando R$ 6,90, você receberá o primeiro kit, ou melhor, você receberá um kit, quer dizer, o primeiro selo já vem na cartela, outros detalhes desta promoção, você vai saber no caderno O Dia D do seu Jornal Dia. Muito bem, muito bem, muito bem, e amanhã, 4 figurinhas grátis, mengão e fogão no desafio dos campeões, é, será que é a previsão da final do campeonato de Caioca, eu não sei, mas vamos lá. Ainda tem mais, confia as ofertas nas Casas Bahia, no seu Jornal Dia, confia as ofertas nas Casas Bahia, tem cada promoção nas Casas Bahia, é móvel, é computador, é, é sofá, é estofado, é, é eletroeletrônico, é eletrodoméstico, é televisor, e por aí vai. Ah, é, promoção camisa autografada do Odina, é, hoje é o seu número 3, é, juntando 7 selos e pagando R$ 8,90, você receberá a camisa autografada, avisa lá que eu vou voltar, é o segundo modelo da camisa, tá gente. Muito bem, muito bem, muito bem, leia na página 5 do Jornal Dia, a verdade dos trilhos 8 anos depois, é o esclarecimento à população, essa é uma campanha da Supervia, Supervia, é, Supervia Trens Urbanos, né, é uma companhia de trens urbanos, é, do Rio de Janeiro, mas com detalhe, ela já, já está privatizada há 8 anos, né, e, 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 e é isso, né, é, ela que, que privatizou boa parte da antiga Flume Trens, né, hoje, a Flume Trens é central, né, aqui no Rio de Janeiro. Bom, vamos agora às notícias, pra você. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de Notícias até o fim Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Polícia Federal buscou na sede da Liga das Escolas provas de fraude no título da campeã de Milópolis. Grampos e documentos comprometeriam beija-flor. Polícia Federal agora vai à caça de 120 integrantes do segundo escalão da máfia dos caça-níqueis. Dirigentes da Liga das Escolas de Samba, Lieza, que comanda o Carnaval do Rio, foram monitorados por pelo menos um ano pela Polícia Federal. Entre os telefonemas gravados estão conversas com os jurados do desfile da Sapucaí. O delegado federal Emanuel Henrique Oliveira disse haver indícios de que o resultado deste ano foi manipulado pelo bicheiro Anísio, presidente de honra da beija-flor. Ele e o presidente da Lieza, capitão Guimarães, foram presos. Também estão na cadeia o bicheiro Turcão. A Liga nega a fraude no resultado. As acusações da Polícia Federal revoltaram o integrante da beija-flor. E agora, outra notícia. Aqui. E agora, no Jornal André Mourinho, a notícia mais quente do dia. Outra notícia, é, outra notícia quente. Assassino teria cometido suicídio. Policiais carregam vítimas de atirador solitário que atacou em dois prédios de uma universidade no estado da Virgínia. Atirador mata 32 nos Estados Unidos. Massacre em dois prédios de universidade na Virgínia também deixou 21 feridos. Primeiro ataque aconteceu às 7h15 da manhã e deixou duas pessoas mortas. Polícia foi chamada, mas não encontrou o matador. Mesmo assim, as aulas não foram suspensas. Depois de duas horas depois, ou melhor, menos de duas horas depois, em outro prédio do campus, o assassino voltou a atirar contra o inocente, executando 30 pessoas. Isso é o que se chama de um serial killer, né? Ninguém merece esse tipo de pessoa. Debarquem diga que depois ele tem se suicidado, né? Bom, mas é uma coisa, viu? Pela madrugada. Combate ao crime no Rio. Mais 700 agentes federais serão usados para reforçar a segurança. Enquanto a chegada das Forças Armadas é adiada, a proposta para que sejam utilizadas no policiamento do Rio só será analisada em 15 dias. A Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal vão reforçar a segurança do Estado. A decisão foi anunciada após a reunião entre o governador Sérgio Cabral Filho com os ministros da Justiça Tarso Genro e da Defesa Valdir Pires e os comandantes militares. Vamos às colunas. Caderno dia a dia do Jornal Dia, na coluna Telenotícias de Regina Rito, Atropelamento. Alessandra Negrini grava a cena do Encontro das Gêmeas. Remédios proibidos. Aborto. Venda até na internet. Mulheres fornecem endereço de entrega e fazem depósitos em dinheiro tentando comprar o Citotec, medicamento abortivo de uso proibido para seu alto risco. Bandos aproveitam para dar golpes. E vamos encerrar com as cortas. Vamos encerrar com as cortas. Edital para avanços do município do Rio. Prefeitura prepara a regulamentação e exclui combis. Topequeiros protestam contra a insegurança. A segunda. Confio as respostas à prova da ANAC. Candidatos têm somente até amanhã para entrar com recursos contra o gabarito preliminar. E a última das cortas do Jornal André Marim, morre Maria Lenk. Lenda da natação. Aos 92 anos, primeira brasileira a participar de Olimpíada passou mal após nadar no Flamengo. Esta notícia está no caderno ataque do Jornal Dia. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Marim, edição de hoje. Terça-feira, dia 18... Dia 17, quer dizer. Dia 17 de abril de 2007. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fui! Tchau, tchau, tchau.